Meu cadeirudo da minha... Interrompemos a programação para um aviso especial Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho Rabuloso, amiga! Vem, vem de Brasil Placa de capturas e equipamentos de som para gamers Seja o nosso parceiro Link na descrição Oi Passo já o restante Vou desespero O Vitor usa a droga Vou botar a ligar o ar aqui Porque meu Deus, esse meu time Esse meu time Ah lá O cara vem com essa de vai ligar o ar condicionado Toma vinho chileno É, v Tips Cê não come queijo não, né mineiro safado? pode não você tá proibido você tem que carregar o time vai acontecer a gente só depender de você era só matar aquela entidade lá eu não vou dizer que malha mulher tinha mais duas entidades lá tinha mais duas entidades lá eu sinto lhe informar vocês mas ainda tinha duas rapaz, deu equipe eliminada só que apareceu outra equipe foi a equipe da equipe equipe sente a pressão neném gosto não René, eu vou mandar um áudio pra você isso aqui é pra você viu aí carinho e amor filho da puta bicho, tem uma caixa aqui velho joguinho bom da porra ali é pro caba se o caba tiver com a bexiga frouxa mija Estevão Ferreira rapaz, isso aqui é a mesma casa que nós morreu na outra hora fica calma André André quando você vê o seu amigo cair você ajuda ele você não vai querer brigar não porque você não tem habilidade filho da puta eu pedi me ajuda ele pera aí e foi brigar com o cara sem nada o cara não tinha nada ele não tinha absolutamente nenhum recurso e foi brigar com o cara que tava como mirado pixelado filho da puta vamos comprar o loadout passo já o sub de vocês fiquem tranquilos não existe headshot nesse jogo não existe tem que tirar na cabeça agora tem que acertar tem que tirar o colete dele não sei por que o colete tá na cara na certa é porra de viadagem do caralho isso aqui meu time é o seguinte vocês tem dinheiro pra comprar o menino Zanfo Zanfo dá o dinheiro dá o dinheiro aqui caralho todo mundo tá na loja errada eu tenho um dinheiro aqui tô indo pra aí Zanfo que foi Shred cara na verdade eu achei que demora muito pra embalar tá ligado demora muito pra embalar dinheiro não porra não bota não nego da piroca porque sei lá né velho tô ouvindo metalzão do amor aqui quando a gente tiver ouvindo música de cor não coloca uma delezão tá ligado pra gente ficar gameplay é namor sai daqui cai na minha cabeça essa porra tá bom não Magone você tirou o dia pra me ofender né Magone apertei até o botão errado aqui Magone você me deixou doido rapaz agora uma vez eu jogando COD Mobile eu já era o quinto porque lá eu sou bom viu mas meu irmão em telefone com assistência de mira até eu sou bom André você tem que entender é foda André entendo uma coisa quem joga em telefone é menino homem vê pornô e faz ligação não joga o telefone não joga o telefone não joga em nada chama alguém ali nessa loja vamos lá vamos buscar esse fila da puta agora chamaram alguém nessa loja aqui oxe deixaram o dinheiro pra trás aqui eu peguei eu vou invadir igual um MST invade as propriedades alheias eu vou chegar logo aqui assim pera aí amigo mas o código lá é no notebook viado é no PC eita que foi isso rapaz o caba passou pra banda é de banda time tem um caba de banda eu tô novo tem um aqui tem um aqui tem um aqui tem um aqui meu Deus eita pê caralho mano mas pra que que eu sou seus caros eu tenho vontade de morrer tanto que eu sou burro rapaz que play merda dá pet agora é isso é isso é isso é a gente perde o foco eu não tinha munição time eu achei que a gente vai seguir essa mula azul essa eu vou matar eu vou matar por enquanto você precisa esperar meu Deus eu vou matar essa merda não vai ter jeito não rapaz o amigo o Zanf bota no caderninho aí Zanf bota no caderninho o amigo o Zanf tá nervoso Zanf eu vou eu vou eu vou falar pra você um negócio eu espero que você se sinta feliz eu não penso em nada ao mesmo tempo mil fantasias sem nomes e sem nexos a Estêvão Ferreira eita tiro da porra que eu levei a Estêvão Ferreira infelizmente eu morri mas que é isso mas que eu tomei de agar assim mesmo cadê a buzina do carro Smith um burro beijos saindo do Gulag de luz vais pro Gulag tananana tananana vai desculpa você não joga terror zumbi porque você é cagão mas metrô até roub pô metrô também me assustou aquela porra ah morri velho puta eita não é um cara só não é uns 10 cuidado pros caras não brigarem entre si né então eu gostei de Gulag e fui pro gulag vai se fuder filha da puta ali é um cara ali gente ali o cara nem me viu olha aqui outra aqui olha aqui pega o cara pelas costas mata o cara no muro vai Fabio vai Fabio vai Fabio vai Fabio vai Zanfa vai Zanfa vai Zanfa vai Zanfa Zanfa pega Zanfa pega Zanfa Zanfa isso Zanfa tá balançando mal ou eu tô falando doido vai Zanfa pega ele Bruno novo porra Zanfa que mara que mara esse cara é meu amigo porra eu vou até clipar essa caralho meu deus do céu puta que pariu vai Zanfa brilha Zanfa porra vai Zanfa atira no cara Zanfa vai isso não Zanfa não gasto tira assim não Zanfa brilha Zanfa eu tô com você Zanfa é o Brasil Zanfa é o Brasil inteiro com você Zanfa nesse exato momento tá todo mundo torcendo pela gameplay do meu amigo maravilhoso Zanfa Ronaldo pega esse cara Zanfa isso Zanfa ao contrário Zanfa isso Zanfa isso Zanfa porra meu deus que gameplay do caralho rapaz play da peste meu amigo me deu até orgulho dizer que eu não com esse cara puta que pariu meu irmão eu não acreditei eu não acreditei se alguém tivesse medido isso fez o impossível se alguém tivesse medido rapaz o Zanfa fez isso eu não acredito não na moqueta esse não é aquele time que joga arco nem fodendo aí é o puto que tá no colo dele certeza agora tem que se botar raparega bota pra essa parrida morreu e perdeu importante é o que você gerou deixa eu eu vou agradecer ao menino aqui ai meu deus esse meu time time porque os caras me mataram meu irmão não foi porque eu quis não se ligasse é mesmo vei cara eu tava falando com ele no zap esses dias ele tá trabalhando né vei pagando o boleto naquela vida de sempre pois é né já comprou brinde brinde ele gera demais gosta de brinde porque é rico brincadeira brinde pra você interesseirozinho que é um peste calabouca filha chega na tua que eu não falo com tu não ai boa noite citron começa agora começamos time é o seguinte capitão é o capitão é o zan o zan fazer o capitão nessa vez meu capitão meu capita ele tá trabalhando tá estudando também o mararaj não beleza brinde eu acho que a gente vai alagar aí relaxa aí o baia você anda e o baia se o baia der as caras o baia fica de afeto mesmo o baia é viado o baia tá um baia tá um traque de afeto qual jogo faz uma fobia o baia dele tá no level 30 já peixe de afeto caralho o baia tá joga sozinho ele um traquinho deixa timido é cara ô marcos disseram que é porque tiraram as casadas porque tava crashando o pc dos caras velho o caio ele tá estudando japonês BRK fica tranquilo tem um cara caindo atrás de tu zan caramba tem um cara caindo em todo o cato na verdade é um monte de cara velho vou até ir pela direita aqui não vou não vou não zan aqui os caras aqui tem que matar esses caras aqui velho tem que botar um armado eita e aí Fábio ei eu tô no ar parado oxi deu um lag aqui pra mim também quando eu matei o cara caralho eu chego a tremer aqui a porra da maca eita quase ainda não cai cadê o cara pô marca ele aí aí eu não spread aí eu não spread aí eu não spread aí da frente bora buscar cara eu tô sem ar ah não tô com ar porra bicho fez uma zoada da peste é pros caras saberem que tem um homem chegando Fábio ah meu deus entender eu não ia pra quem ia depois caralho porra bicho para não eu também queria assistir o cara tá um outro meu não tô nem da gara ali ali não do teu lado aqui aqui ó peguei peguei enquanto ninguém me viu tá chegando André tá nu ele tá nu esbardinho André faleceu infelizmente infelizmente era uma mulher meu irmão por que tem que ser assim rapaz rapaz é foda é deixou o cara nu esse viado ganhou aqui foda né véi depois eu sou misógino é foda vamos matar quem agora vamos matar quem tem que matar um cara né não pode não pode misoginar né véi olendo que a site tem que ter vitória junto é tão fodendo tá passando ano aqui porque o dia a hora da vitória e o Zanfa cagou no cacete ei Zanfa fecha os olhos imagina o cebalho puto você caralho ele vai gozar eita peraí não era não era não era não era não era não era esse sentimento não véi deu errado aí fica tranquilo Zanfa ah ah o que já contrato Fernanda você acha cara a gente já tem dinheiro suficiente pra nada entendeu pra nada Jimmy oi prosseguindo tô contigo meu capinta fala aí Michel olha paraquedadeiros paraquedadeiros lá achei um veículo tô indo tô indo muito cuidado hein hã crise Zanfa quem tem medo de puta é pai de família Zanfa no Instagram no Discord de novo tá parecendo tu com aquele joguinho de filhadinho do Smite né véi nada bisco de van vai se fuder reviviam lá naquela loja lá se preocupe não vamos fazer o negócio aqui e aí Vini olha lá o vagabundo lá pois é Cris compra o joguinho aí seja um homem morrer minha vida deixa de jogar jogo de otaku é ô viado a gente vai ter que comprar o jogo lá pro Cris com aquele de terror lá ele vai muito difícil comprar dos vítos é irmão ele tem que querer não rapaz ele se governa de quando ó o caminhão chegando ó o caminhoneiro joga o dinheiro joga o dinheiro joga o dinheiro joga o dinheiro pra gente comprar o lodossus tô chegando tô chegando tô chegando na parada não tem dinheiro nenhum mas tô chegando joga 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 chegando chega 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 vai André aqui ó dinheiro tá aí Zanfo joga aí dinheiro cuidado acima 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 dentro do caminhão aqui tem uns camaradinha vindo dali pode vir da bombônica meu irmão tu tá ligado aqui André quer gameplay quem? quero ver a ignorância quero ver a ignorância agora que foi que houve Renegade que firma é incrível Cris Otaku Otaku boa sorte vindo vamos lá vamos buscar esses caras Zanfa vamos invadir sua praia tem gente embaixo de mim tem gente aqui ó seguindo como é que tu tá meu irmão? aqui em cima de vocês já tô olhando pra vocês ó mãe aqui ó o cara tá aqui dentro essa misera vou até pra lá não tô vendo ninguém aqui mesmo tem o cara mesmo Zanfa Zanfa cadê os caras Zanfa deve estar com o Vito ali ó tomou tomou muito aonde? já foi tomou muito caralho ó tem mais pra lá resenha a fé do Zanfa imagina que o Vito morreu caralho alguém quebrou a janela aí foi eu olha lá eles estão brigando lá olha lá sobe a escada aqui ó vamos pra cima gente vamos pra cima cadê meu capitão tô livrando não Zanfa aqui ó aqui é uma guerra o ozono é uma guerra mesmo é? caralho que doideira o cara falou aqui que tava matando sem motivo ele não sabe nem história do ozono e tem história pros caras tá se matando não basta eu ter raiva não o ódio o André você tá fazendo o que sozinho só pra saber a história do ozono aí é uma guerrinha né guerrinha é só onde o caralho mesmo olha pra cima olha pro céu meu amor e veja pra onde e veja como ele está lindo o resto eu não sei que eu esqueci tchau o rato o rato mereceu né o rato puspi todo mundo aqui tô meio demais tô meio demais o rito tomou ele tomou e ele parou deixou com um z E não tem mais placa, não vai dar pra trocar não, Vitor. Eu acho que deu ruim pra mim aqui. Vitor, marca. Tem placa aqui. Ele tá indo adiando ali. Tá aqui comigo. Marca. Peguei a placa e gostei. Que pariu, o cara vai estar aqui e vai morrer. Eu vou aqui atrás dele, ele não vai nem me ver. Explodiram uma peste lá em cima e eu cheguei aqui. Ele não me viu. Infante inimigo acima. Ele tá aqui, ele tá aqui, André. Ele tá aqui, André. Ele tá aqui, André. Tô ouvindo, tô ouvindo. Ele não vai entrar. Aonde vindo? Tá comigo aqui, viado. Vai aonde? Atrás de tudo. Aonde? Fala com nós. Em cima, pô. Na minha frente. Em front do amigo. Olha aqui. Caraca, aqui é tu, André. Alô. É o Fresca? Eu com medo da peste de entrar aqui. Eu vi a dentro de uma cala dura, velho. Pra poder, né? Como é que ele cara foi que eu dei um tirinho nele, hein? Os caras estão por aqui, velho. Estão por aqui embaixo, ó. Caixa de armamento indo... Aaaaaaai! Taca peste. Deu ruim aí. Zafa? Cadê tu, Zafa? Ele entrou dentro de uma porta, foi lá pro meio das miolas da... Fala, Leone. Sabe qual foi o foda? O foda é que quando o cara... Quando eu derrubei todo mundo ali naquela merda, o filho da puta carregou, velho. Eu errei dois tiros. Nada a ver, porra. Era pra eu ter matado todo mundo. Só que eu fui ruim, né? Eu fui eu. Padrão. Eu fui eu. Eu fui eu. Esse foi o problema. Cara, eu derrubei todo mundo ali, velho. Eu fui eu. Foi Zé, Danrock. É foda. Eu falei pra galera. Os caras estavam brincando em outro lugar, velho. Não, Carmen. Ninguém pega na minha teta. Você é o próximo. Se prepara. Óbvio. Vou voltar pro trabalho de coach dele. Guiar a parelha. Uau. Obrigado, Guilherme. Magneto da bala, só. A gente ficou pra ele. Tô pra ele. Tô pra ele. Cara, o abacaxi. Eu não chamo também pra jogar mais, não, velho. Meu Deus do céu, vou morrer. Eu não chamo também pra jogar mais, não. É ele que me chama. Tem dois caras ali onde eu... Eu matei um ainda, velho. Lá na resenha. Não peguei. Não tem mais placa. Não tem mais nada. Caralho. Por um momento quase todo mundo pôr. Ah, vai ter uma placa, velho. Tô subido aqui. Tem placa aqui dentro. Vai ter que ter, não tem. Nossa, tem mais dois em cima, Jesus. Estou morto. Cara, cadê meu time? Vocês tão fazendo o quê? Vocês tão fazendo o quê? Eu cheguei agora, Momo. Cheguei agora, Paixão. Vocês tão fazendo crochê? Esses dois... Esses dois aí tão fazendo o quê? Crochê? Você tá bem, Leone? Pô, capitão. Meu Deus do céu. Capitão, como é que a gente chega aí? Caramba. Os caras tá... Faz duas horas. Tem três caras me mirando. Eu tô morto já. Capitão, fica nervoso. Fica nervoso. Fica nervoso não, capitão. Zaffa, eu tô chegando aí, Zaffa. Eu tô chegando aí. Já era. Já era. Eu tô tentando descobrir como é que eu cheguei aí, capitão. Capitão, fica vivo, capitão. Eu não fiz implante capilar não, satanista. Olá, meu amigo Cirilo. Fudeu. Eu não tô conseguindo nem... Como é que chega aí? Eu não sei nem eu também. Eu tô chegando aí, Zaffa. Eu tô chegando aí, Zaffa. Eu tô chegando, Zaffa. Eu tô chegando, Zaffa. Tô não, Zaffa. Zaffa, Zaffa. Pelo amor de qualquer entidade. Eu tô sentindo. Eu não tenho placa, não tenho nada. E essas mulas do meu time não conseguem subir aqui. Entrou por onde aí? Por dentro da parede? Pra que essas ofensas? O cara tá me mirando aonde, Zaffa. Eu vou ter que matar, mano. Cara, tem o pica epilética vendendo peixe. E você também. Oxe. Acabaria pra pica o quê? Tem o pica epilética. Zaffa, desce, Zaffa. Eu tô um andar abaixo. Mano, pelo amor de Deus. Vem pra cá, vocês dois. Derrubei, derrubei, derrubei. Dois derrubados, derrubados. Já sei onde é que chega aí. Zaffa, 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 Zaffa. Zaffa, tem dois derrubados. Ele tá no cantinho. Tá no cantinho, velho. Eu acertei ele. Eu não tenho placa. Meu Deus do céu. Eu tô caído, cara. Tem dois caras caídos, pô. É o tempo. Vitor. 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 Cale a boca. O nosso time tá lá embaixo. Fazendo crochê. Cheguei, cara. Descobre onde é que sobe. Ei. Ah, não. Cheguei não. Zaffa morreu. Zaffa, eu tô chegando, amigo. Não, Vitor. Não. Eu tô chegando, amigo. Vem logo, porra. Que demora da peste esses caras. Descobre agora. Não vem de paraquedas não, viado. Mas eu não sabia. Eita, alguém tirou em mim. Eita. Eu caí. Eu caí, gente. Tomei meu cu. Tô tendo alvejado. Eita, peste. Eu tô no meio da besta-fera aqui, amigo. Tem um cara novo, Zaffa. Eita, o cara veio pra cá. Tomei meu cu. Já era, meu irmão. Já era. Caraca, apareceu o Vitor agora aí. O time... Cara, o time nunca tá junto, velho. Eu não sabia subir não, filha da poxa. 20 fucking minutos pra subir num telhado, meu irmão. Que que tá aí? Meu Deus do céu, velho. Ai, eu pego que eu caí. Não pega lá, velho. Tem que pegar um estranho... Não tem de você, porra. Eu não vi não, velho. Morri, morri. Tente bater na costela, porra. Até perfurar o pulmão, velho. Meu Deus do céu. Calçando pepe. Tem isso também, né, Bárbara? O outro time chegou por trás da gente e o Fábio não conseguiu subir. Cara, eu falei o que você não sabia subir. Eu aprendi agora, agora sei. Foda que eu tava nu ali, Vegetta. Tava foda, porra. O foda é que eu subi, que eu não consegui subir. Fiquei tão emocionado que caí. Porra. Ele vai pegar a bandeira, Buzão. Eu caí. Fiquei triste. Tá fazendo prova de faculdade e vindo se jogar. Ele vai pegar a bandeira, Zé. Ele vai pegar a bandeira, Zé. Salve, Alan. Tá salvado, amigo. Meu Deus do céu. O time, o time. Ele simplesmente não vai, pô. Ele não ajuda. É o André perdido e o Fábio mais ainda. Joga isso todo dia. Não. E me explica um negócio assim. A gente subiu naquele telhado. Acerta o homem, André. Pelo amor de Deus. Não. O Vitor veio de paraquedas. Do Gulag. Não. A gente juntou. Eu não vim de paraquedas do Gulag, não. Filha da puta. Eu vim do Gulag. Eu caí do Gulag, vim pra caixa, peguei a caixa e subi o telhado. Viu? Filha da puta. Não. Não, não, não. 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 Fábio, você não subiu lá no começo quando a gente pegou a caixa? Não. Ah, não. Subiu não. Subi não, caralho. Não, subiu não, Fábio. Subiu não. Não. Subiu não. Eu falei, vamos pegar o raigão. Ou seja, sabia onde era a escada? Pegou a escada, subiu a escada e depois fala que não sabe onde é a escada. Cara, é o Fábio, porra. É o Fábio. Se você ensinar um cachorro, ele vai aprender mais rápido. Vai deixar um cachorro pra fazer isso. Você vai fazer mais rápido. É de mais ajuda do que uma lástima dessa careca, filha da puta. O que você tá indo pegar essa caixa? O que você tá indo pegar essa caixa? Você vai ganhar o jogo sozinho? Pega essa porra mesmo, Fábio. Vai! Bota pra brilhar. O que você tá indo pegar essa caixa? Vai ganhar o jogo sozinho? Essa árvore, vai... Meu Deus. Nossa. Meu Deus. Vocês vão querer mais uma saideira ou não? Meu Deus do céu, eu quero uma saideira. Isso aí não dá não. Essa aqui não deu não. Eu bora. Bora, saideira. Vai! Olha lá, velho. Dei mil danos, velho. Mata um cara. Esse cara era um boss, velho. Porra, derrubei os caras pro caralho ali. Vai tomar no cu, velho. F... F...